Hoje o hashtag se soa é na quinta, e que estamos chegando ao final do anime de Jujutsu Kaisen. Mas eu gosto mesmo é quando o Sukuna desce a porrada. Porque hoje eu tô afim de jogar os games de Jujutsu Kaisen. Ou é Kaisen? Sapão, por que você tá virado de bunda pra nós? E nós selecionamos diversos jogos bons e ruins de Jujutsu Kaisen. O primeiro deles se chama Jujutsu Kaisen Fight. Olha aí, já começamos com o Sukuna versus Gojo. Mano, que jogo é esse? Cara, o jogo não é ruim. Nem ferrando que o jogo é legal. Eu sou o Gojo, tá? Gojo-sensei, Gojo-sensei. Dá os poderes aí, Gojo-sensei. Ó. Não acredito. É a melhor luta do anime, né? Assim, quem ganha? Gojo ou Sukuna? O Sukuna tá com essa roupa diferenciada aí, hein? A gente sabe que é o Itadori, né? Ele ainda tá no controle, será? Não, provavelmente não tá. Gojo-sensei. Tá difícil, Gojo-sensei. Se vocês viram a batalha da segunda temporada do Sukuna, vocês viram que o cara é capaz de explodir Tóquio pela metade, né, mano? Mas eu não tô conseguindo. Ó, o Gojo tá apanhando. Deixa o Gojo tirar os olhos aí, tu vai ver. Tirar os olhos é bom. Oh! 1x0 pra ele já! E eu descobri que esse jogo é apenas essa batalha. Tudo bem, é uma batalha bem feitinha. Ó, poderes especiais. Toma, Sukuna. Tá no chão, levanta. Não, não levanta, não. Vamos lá, vamos lá. Dá-lhe porrada, dá-lhe porrada, dá-lhe porrada. Eu tenho três tipos de golpes. Ataque, que eu explodo, o meu amigo Sukuna e a corridinha. Eu posso jogar com o Sukuna só se eu vencer ele. Porque eu tentei, tentei e tentei. Ah, Gojo! Que pena que aqui eu só apanho. Isso, me explode? Morreu os dois. Morreu... Ah, não... Ah, ele me deu... Ah, o saco... Mas esse foi só o primeiro jogo de Jujutsu Kaisen. E vocês perceberam que nenhum personagem de Jujutsu é calvo, certo? É que anime é tudo falso, a vida real é diferente. Sabemos que a calvície atinge cerca de 50% dos homens. E nós, homens, nos preocupamos constantemente com isso. Agora, faltando três meses para o carnaval, você quer ir fantasiado do seu personagem preferido ou fazer uma festa legal. Mas está inseguro com o seu cabelo? Sabia que aos 20 anos a chance de caída de cabelo é de 20% e vai aumentando 10% a cada década? É, com 20 anos, você mesmo que está assistindo esse vídeo aí. Eu apresento pra vocês a manual. Mas como funcionam os produtos da manual? É simples. Para cada paciente, o médico responsável irá analisar o seu caso e prescrever um tratamento personalizado. Com a prescrição, é só fazer o seu pedido que será entregue com frete grátis. Você não precisa ir a consultório, esperar filas enormes ou até ir em farmácias procurar por medicamentos. O plano do tratamento é recorrente e pode ser cancelado a qualquer momento. Além disso, vai ser tudo no sigilo. E se você tratar com a manual, terá um acompanhamento clínico especializado para o seu caso. Tudo isso para tirar as suas dúvidas clínicas, qualquer uma, sem custo adicional. Visite o site e responda ao questionário para saber qual será o seu tratamento. E funciona! Olhem esses resultados. Todos eles usaram os produtos da manual e aprovam o tratamento. Lembrando que os resultados tendem a ser mais visíveis entre o terceiro e sexto mês de uso correto, conforme a prescrição médica que você receber. E o canal do Outro Castelo tem desconto sim! Se você quer aderir ao tratamento e receber os produtos da manual, use o cupom OUTROCASTELO40 para receber 40% de desconto. É quase metade do preço do tratamento, gente! 40% de desconto! Os produtos chegam em sua casa com frete grátis, assim como eu estou mostrando a vocês. Clique no link da descrição desse vídeo e no comentário fixado e use meu cupom de 40% de desconto agora! Não tenha mais receio! Você vai entrar no carnaval e nas próximas festas do ano seguinte, totalmente diferente e com autoestima lá em cima, graças a manual. Corre! Essa oferta é por tempo limitado! Agora clica aqui embaixo! Bora! Gostaram do professor Matheus? Bora para o segundo jogo! Eu ralei para baixar o APK de Jujutsu Kais em Mugen. A gente sabe que o Mugen é muito bem feito, tá tudo em português, mano. Esse APK é grande, tá? Tem mais de um giga, mas você pode escolher vários personagens do anime. Como o Sokona Itadori Yuji. Essa mina é melhor, mano. Mas o Gojo é o melhor personagem. Esse aqui também é bom. Ah, mas o Nanami, Nanami... Não vou falar, não vou falar. E é claro que tem os inimigos, né? Hanami. Aquela árvore bizarra lá. Eu quero o Broda! My best friend! Pena que eles estão no colégio, eles viram estar lá no meio do mato, né? Olha o Sokona só de olho, mano. Que jogo maravilhoso. Mano, o jogo tem especial. Olha isso aqui que maravilhoso. 50, 60 hits! Para! Expansão de domínio, pô! Deixa eu fugir, deixa eu fugir, deixa eu fugir. Foge, foge, foge. Mano, eu não consigo mexer. É muito louco esse jogo. Porque todos os especiais são maravilhosos. O jogo tá cheio de... O jogo tá cheio de animações. Mas eu tô apanhando muito. É muito difícil esse boneco. Olha, olha. Mas um monte de... Não, para! Sucunda contra a Ryo e todo. Não tem como, né? Como todo Mugen ou Mugen, você tem dash pra trás, pra frente e um monte de especiais. Um monte de golpe secreto. Você pode jogar com o seu controle no Android ou até mesmo no PC. Então se você tá no Android, joga pelo Android. A versão é basicamente a mesma do PC. Só que é um jogo muito pesado se jogar. Se você tiver uma versão do Android mais antiga, talvez ele não funcione tão bem. Tem muito combo muito especial e muitos personagens. Esse aqui é só o segundo jogo e tem muito mais vindo por aí. Fica até o final que tem coisa boa. Pra balancear, vamos pra um jogo ruim. Jujutsu Kaisen Quiz. Vamos ver se vocês são bons em Jujutsu Kaisen. Responde comigo e coloca aqui essa resposta. Mas antes eu vim ler alguns comentários. Como... Gente, com J, nunca joguei. Nunca? Vem, professor. Chamo pra fazer o site. Gente, nunca joguei porque não dá pra fazer o download. Porque quando chega no 57, volta pra 31 toda vez. Meu Deus, a menina respondeu 57 do 15 e ela volta pra 31. Eu não vou responder nem em três perguntas, querida. Quem é esse personagem? Eu não lembrava, velho. Desculpa. Mano, tinha um jogo de Jujutsu aqui e não tô mais achando, velho. Eu estou falando disso aqui. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Mas por enquanto o jogo só saiu no Japão. Olha só, ele tem mais de meio milhão de downloads. Dá pra jogar um pouquinho dele, sim. E é um jogo muito legal do anime. Olha aí a batalha contra Hanami. Só que tá tudo em japonês, então você vai ter que dar um jeito aí de decifrar as coisas. O APK desse jogo também tá disponível pra lá e pra cá. Não é um jogo mal feito não. Você só olha os personagens e tem animações animais. Animações animais, você entendeu. O jogo tá disponível pra iOS e Android. Sim, Android. Sim, Android. Expansão de domínio. Antes de chegar nos últimos jogos, eu também quero apresentar uma coisa de Roblox. Sim, eu não sei se é bom, mas eu ouvi falar que sim. Aqui se você digitar Jujutsu Kaisen Roblox, aparece alguma coisinha. Não muita. Isso aqui tem cara de taikon, hein. Arco amaldiçurado. Esse clone song revolve. Eu não quero nada, não quero nada, não quero nada. Não quero nada do Gojo, não. Cai, cai fora. Vamos explorar o mundo de Jujutsu Kaisen Roblox. Eu não quero mais jogar. Esse é apenas um dos jogos, né. Deve ter mais jogos de Roblox, que alguns deles devem ser legais. Jujutsu Online. Olha, meu... Gostei, vambora. Vamos lá até o Shaolin pra começar a história do game. Eu acho que eu não vou enfrentar ninguém do caminho, né. Porque eu não quero apanhar já de cara. Esse é um jogo clássico de Roblox. Onde você começa treinando o seu personagem pra depois se igualar aos mestres Jujutsu. Então sim, evidentemente, e eventualmente você vai encontrar os outros personagens da saga. Tipo, ó, tem que começar dando porradinha nos bonecos aqui. Reunir 50 dedon e manequins. É isso aí, vamos lá bater no manequim. É assim que começa um jogo de Jujutsu, né. Eu espero que depois eu fique mais forte e mais rápido, tá. Porque eu não quero ficar correndo assim toda hora. Sai, Gojo. Pra quem quer Jujutsu aí, se você quer se tornar um mestre depois de treinar a meia hora, dale. Eu não vou mostrar muito dele aqui porque, né, é Roblox. Eu sei que vocês odeiam. Se você gosta de Roblox, comenta aqui embaixo. SIGO GOSSO DE ROBLOX! E o que falar de Jujutsu Kaisen? Que tela é essa? Peraí, peraí. É um jogo que o Yusuke tem que atravessar a rua. Sem certeza... Não, 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 não. Isso não tá certo, não tá certo. Eu tenho... O que que tá acontecendo? Que jogo é esse? O Yusuke... E o Itador e o Yusuke atravessando a rua? Sukuna atravessando a rua. E tem um cara com uma... Quem é esse cara? Quem que é esse bicho? Alguém explica. Eu fui atropelado. O que que é esse jogo? Mas agora chegou a hora do último game. Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Ele é um game de ação 2 vs 2. Inspirado no anime, claramente. Desenvolvido pela Biking. E distribuído sim pela Bandai Namco. Provavelmente, quando o jogo lançar em fevereiro de 2024. Eu vou jogar e fazer uma gameplay dele, se esse vídeo for bom. Porque o jogo vai contar com quase todos os personagens do anime. Várias arenas de combate. Uma narrativa igual do anime. Que pode sim satisfazer todos os fãs que se acompanharam até a segunda temporada. Ele vai ter mais de 15 personagens jogáveis. E você pode jogar no modo história. Ou desafiar os seus amigos em combates online. Ou no modo versus, como sempre. Além disso, você poderá criar suas equipes. O legal é que cada equipe vai ter a sua própria dinâmica. Ou seja, você pode pegar um vilão e um feiticeiro de jutsu. Que a dinâmica vai ser diferente dos feiticeiros de jutsu juntos. Ou dos vilão juntos. E aí tem essa oportunidade. Tem outra oportunidade. Felizmente temos poucos jogos aceitáveis de jutsu kaisem. Como você viu no vídeo. Mas se você quiser mais detalhes sobre como baixar o Muji. Ou esperar esse jogo aqui. É só comentar aí embaixo. Hashtag Mil Graus. Porque eu sou o Mateus Hicks. E esse é o Shuayana que apanhou. E nós vamos ficando por aqui. E lembre-se. Calvície. Esquece. Vai na manual. Clica aqui no link da descrição. E bate no chão. Shuayana.